E a gente sai com o meio-dia Paraná, agora meio-dia e 41. O Vale dos Dinossauros, na Expo Cruzeiro, tem chamado a atenção dos visitantes. Uma oportunidade para conhecer e entender mais sobre esses animais pré-históricos. Até a espécie que foi descoberta por lá está na exposição. Parece cena de filme. Perfeito, né? A gente vinha em filme hoje e a gente vê aí, olha, o cara fez, tudo igualzinho, né? É, seu José, parece bem real mesmo. E essa é a ideia, movimento e som, que deixam a cena ainda mais viva e muitos de olhos vidrados, como o seu Antônio. Deu até susto chegar perto dos bichos desses aí, minhas crianças ali, né? Que nunca viram isso e a gente também nunca viu, né? Ficar achando muito engraçado isso aí. É interessante, né? No Vale dos Dinossauros, mais de dez espécies diferentes. Dos gigantes aos menores. Pterossauros assustadores com asas enormes? Novidade que vale um registro. Nossa, é uma emoção, assim, parece muito real, né? A sensação é indescritível. Muito bom. Quando se fala da existência desses animais, quando se fala como eles viviam, como eles eram, né? E como a gente nunca viu e sabe que nunca vai ver, acaba causando fascínio nas pessoas, né? E aí o retorno é bem gratificante porque a gente vê que as pessoas começam a tratar mais do tema, começam a gostar mais do tema. Cruzeiro do Oeste ganhou destaque na área da paleontologia após as descobertas de fósseis pré-históricos. Entre eles, o Pterossauro caiuajara dobrusque, um réptil voador como esse aqui. A cidade também é palco da primeira espécie de dinossauro descoberta no Paraná e inédito em todo o mundo. O Vespersaurus paranaensis, que viveu aqui na região noroeste há aproximadamente 90 milhões de anos, segundo os pesquisadores. O mais bem preservado e mais completo dinossauro terópoda do Brasil. O Vespersaurus, ele era um predador, né? Ele era carnívoro, né? Gigantes pré-históricos que agora não dão medo, apenas enchem de orgulho quem mora em Cruzeiro do Oeste. Ah, eu achei muito legal, né? Ter encontrado os dinossauros, né? Porque uma coisa assim que pra gente foi uma honra, porque aqui a gente nem conhecia, só em filme. Mas agora a gente conhece eles como se diz pessoalmente, então eu achei maravilhoso. O Vale dos Dinossauros fica no Parque de Exposições de Cruzeiro do Oeste até o dia 7 de setembro. O público pode visitar ali das 8 da manhã até as 10 horas da noite. Dá pra passear um pouquinho por lá.